Teu Nome Começa em Ré e Lá Teu rosto esculpido, feito um anjo barroco por um Aleijadinho que não pode te amar Teus lábios carnudos pedindo pra te beijar Ainda me lembro do perfume dos teus cabelos salgados pela água do mar Me diga cá, senhora lavadeira, o que faz a diferença neste Brasil? Me diga cá, senhora lavadeira, o que faz a diferença neste Brasil? Será o presidente, será a empresa, será a igreja, será a terreira, será a terreira Chuva caindo sem pedir licença Homens bolando teses que me dão dor de cabeça Meninas sonhando com seus namorados Anjos pedindo perdão por todos os seus pecados Eu vi a rainha da bateria nas bolas Nesse mundo velho, medonho, maluco Nem sempre é fácil achar Explicação Pra um sentimento que brota do nada Desilusão com a menina amada Pra demora em explodir outra revolução Nesse mundo velho, medonho, peruta Nem sempre é fácil achar Solução Pra indiferença e para o preconceito Pra um coração vazio no peito Pra um verniz na cara de... Pra indiferença e para o preconceito Pra indiferença e para o preconceito Pra indiferença e para o preconceito